Como é que você vai fazer para não queimar a cliente? Você tem que entender que o problema de queimar a cliente é velocidade alta e temperatura alta. Primeiro grande problema. Então, como está tudo no máximo, o seu secador está pegando fogo e aí você está numa região super sensível. O que você faz? Abaixa a velocidade do secador. Então, ao invés de você estar com aquele vento super forte, você vai com o vento mais fraco. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar assim. Na franja é péssimo. Então, abaixo. Tensionei aqui. Aí eu venho sempre... Eu não dou essa bobeira aqui, senão eu queimo a cliente. Então, eu venho e sempre saindo. Percebeu? Então, eu venho com a mecha alinhada e vou fazendo isso aqui. E você pode e deve chegar próximo aqui, ó. Desde próximo da raiz. Por isso que o pessoal falha no acabamento na frente. Porque como está com medo de queimar a cliente e realmente está com o secador tudo no talo, vai queimar a pessoa. Baixou a velocidade do secador e vem fazendo esse trabalho aqui, bem próximo da raiz e saindo, ó. Então, eu vou fazer isso aqui. Obrigado. Obrigado.